A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, Salvador? A CIDADE NO BRASIL 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 Simplesmente Ela viu o paredão do lado do posto Ela falou pra mim assim, ó Ela falou pra mim assim, magnata Deixa eu ir pro paredão E raba atrás Raba atrás Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Olha só, fique bem No paredão, porra No paredão Sucesso! Paredão porra Paredão porra Paredão porra Vem sentar porra Vem sentar porra Vem sentar com o rabo Eu estava tomando uísque Eu bebendo uísque E Rabo, Rabinho, olhando pro uísque Rabo olhando pro uísque Aí eu estudei, eu falei, esse cachorro é cachaceiro Esse cachorro eu gosto de comer água Esse cachorro é cachaceiro Sabe o que aconteceu? Olha só, olha só, olha só Foi o uísque no rabo Foi o uísque, uísque Uísque no rabo 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 Que delícia! Uísque no rabo Uísque no rabo Uísque no rabo Olha o swing! Comprei uma morena gostosa pra caralho Aí vê! Ela tinha um cachorrinho Que se chama rabo Que se chama... Que se chama... Que se chama... Vem que vem, galera! Vem! Vem pra cá com o rabo O uísque no rabo, o uísque no rabo O uísque no rabo, o uísque no rabo O uísque no rabo, o uísque no rabo O uísque no rabo Ei, oh, oh Quem gostou faz barulho aí? Eu tô prazer imenso em chamar agora O pequeno príncipe Iago Tarazinho Foi lá no meu barrago, olha, pega a visão Brincando com o piru, meu mentinho de timação Olhei pela janela e avistei minha vizinha Menina carinhosa, brincando com a sua janinha Ainda acreditei, é pra eu me casso sul Só galera, só vocês, só vocês Sai, tu, chão, vai! Vem cá, agora me manda! Foi lá no meu barrago, olha, pega a visão Brincando com o piru, meu mentinho de timação Olhei pela janela e avistei minha vizinha Menina tarazinha, alça, brincando com a sua janinha Ainda acreditei, é pra eu me casso sul Vou brilhar, Janinha Agora, 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 agora Tudo bom, tem a janinha Tudo bom, tem a janinha Ela vai ficar com o meu filho Tudo bom, tem a janinha Ela vai ficar com o meu filho Segura abaixo minha vizinha Rapaz, a música é assim Na minha casa tem um piru Bem pequenininho Minha vizinha tem uma gatinha Chamada Janinha Como vai, como é que vai ficar essa história? Não leve a mal É assim, ó Foi lá no meu barrago, olha, pega a visão Brincando com o piru, meu mentinho de timação Olhei pela janela e avistei minha vizinha Menina tarazinha, alça, brincando com a sua janinha Ainda acreditei, é pra eu me casso sul Vou brilhar, Janinha Sai do chão, galera! Vou brilhar, Janinha Tá ligado que eu vi o chuveiro? Eu te amo, amor Vou brilhar, Janinha Ela vai ficar com o meu filho Já vem, eu te amo, amor Eu te amo, amor Olhei pela janela e avistei minha vizinha Tudo foi viragem linda There we go, We go with a good Oh, Oh, Oh Já passou Natal, mas hoje dá um presentinho Já passou Natal, eu disse Ele não é grande, é bem pequenininho Eu quero que a galera cante, quem tem fé é Deus Já passou Natal, mas hoje dá um presentinho Já passou Natal, mas hoje dá um presentinho Ele não é grande, é bem pequenininho Foi o meu amigo, o meu amigo, o meu amigo Obrigada, meu amor Eu quero que a galera cante, quem tem fé é Deus Eu quero que a galera cante, quem tem fé é Deus Eu quero que a galera cante, quem tem fé é Deus É meu piruzinho, é meu piruzinho, é meu piruzinho E a pessoa natal, mas eu te dou um prazer E a pessoa natal Ele não é grande, é bem pequenininho Ele não é grande, é bem pequenininho E a pessoa natal, mas eu te dou um prazer E a pessoa natal É meu piruzinho, é bem pequenininho Ele não é grande, é bem pequenininho Ela não é grande, é bem pequenininho Mas eu te darei um o dia altíssimo E ela furia e ela joga pra cima Faz barulho pra água, dona Dima, ei! Meninas, eu perdi meu brinco! Eu tenho um prazer imenso em chamar agora o palco, o rei dos carnavais! Eu vou chamar ele, meu parceiro, meu irmão, Márcio Vitor! Eu tenho um prazer imenso em chamar agora o palco, o rei dos carnavais! E aí, galera! É com você, é com você! Prepara, prepara pra procurar o brinco! Prepara, prepara! E procura o brinco! Prepara, prepara! Procura o brinco! Prepara, prepara! Canta aí! Procura o brinco! Carnaval de Salvador, vambora Me bate com os gringos No meio da folia Eu perdi meu brinco Eu tô com o Márcio Vitor Me bate com os gringos E tá feliz, joga a mão pra cima Vem que vem Que suí que é Prepara, prepara Pra procurar o brinco Prepara, prepara Prepara, prepara Pra procurar o brinco Carnaval de Salvador, vambora Me bate com os gringos Eu tô com o Márcio Vitor Falafúria, piscinico Carnaval de Salvador, vambora Me bate com os gringos Márcio Vitor Cadê o futuro? Procura, procura o brinco Procura, procura o brinco Procura, procura o brinco Vai, mãe Procura, procura o brinco 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 Faz barulho pra Márcio Vitor aí Bruno, eu queria falar uma coisa do fundo do coração A gente sabe que o movimento do pagode precisa ser unido Eu vejo na La Fúria o futuro da nossa música Eu vejo a La Fúria pela qualidade musical da super banda Do futuro desses caras que estudam e tocam muito bem E vejo por você ter uma coisa que é muito especial e chama a atenção A sua disciplina Porque é importante pra um cantor ter disciplina Respeitar o palco que ele trabalha E isso eu vejo em você com o coração aberto, todo bonitão Aí vai lá de Gen Velho, minhas primas ficam E isso eu acho muito bom E eu acho que todo mundo merece respeitar a banda do momento de Salvador Que é La Fúria Máximo respeito Obrigado, Márcio É isso Sem parado, viu, velho Esse cara aqui Eu aprendi a ser fã desse cara Rapaz, a gente do jeito doido que é Vai levando a vida na humildade, no sapatinho Segura aí, Samuleco Quem é a favela, bota a mão pra cima e representa aí É o Bicho Vai segurando Vai segurando Quando doido é a torta Só doido é a reta Se tudo der certo Tá ligado que é o Bicho Tá ligado que é o Bicho Tá ligado que é o Bicho Canta aí, canta aí Oi É dez horas da manhã Pega o tosse Os copinhos Ó o uísque E a La Fúria E Márcio Vitor E o pincelico E a La Fúria E a La Fúria E Márcio Vitor Joga a mão pra cima Vem viver Você quer empurrar 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 A La Fúria É dez horas da manhã Ela já tá me ligando Pelo doce, só vez Pelo doce, virar na fúria Meu destino, é pra subir Pelo doce, magnata Pelo saca, milhão do povo É perseguir Joga a mão pra cima, vem que vem Vou chegar empurrando Vou chegar empurrando Vou chegar Vou chegar empurrando Vou chegar empurrando Segura baixinho, olha só É o seguinte ó, olha só meninas, presta atenção A mulher que gosta de putaria, bota a mão pra cima e faz barulho aí Então canta comigo, cantem comigo, olha só Toda mulher gosta de putaria Toda mulher gosta de putaria Toda mulher gosta de putaria Se ela não gosta, ela imagina Mas toda mulher gosta de putaria Vai começar a cachorrada Sexo, sexo, sexo Sexo, sexo... Sexo, sexo, sexo... Pra não ser um engue A mulher gosta de putaria Se ela não gosta, ela imagina Vem por baixo, é lá por cima, sem parar Faz o coração pro magnata aí É lá por cima Oi, toda mulher gosta de putaria Se ela não gosta, ela imagina Por baixo, é lá por cima Toda mulher gosta de putaria Se ela não gosta, ela imagina Vem, 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 vambora Sexo, 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 sexo Sexo, 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 sexo Sexo, 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 sexo 9, 2, 2, 1, 2, 2, 5, 5 Sacra Produções Sexo, 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 sexo Quem sabe canta essa, quer ouvir, ó Querida, querida, querida Querida, querida Querida, querida Querida, querida Canta aí, vai, mãe, vai Hoje eu não vou te machucar Hoje eu não vou te machucar Hoje eu não vou te machucar Posso machucar você Vou te levar pro cafofo e bota, bota, bota Você é pra meu mar 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 Olha o swing Querida, cheguei, querida, querida, querida Querida, querida, hoje eu não vou te machucar Hoje eu não vou te machucar Hoje eu não vou te machucar Vou te levar a culpa fofa e bota, 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 bota Você pra me amar, você pra me amar Você pra me amar, você pra me amar, você pra me amar, você pra me amar Joga baixinho, joga baixinho, olha só Na Manoel Dias, Manoel Dias Na Pituba, Salvador Manoel Dias Encontrei uma morena fora do normal Uma morena que é sensacional Quando eu vi aquilo Quem gosta da na fúria, bota a mão pra cima e faz barulho Caralho, é pepeca com pau 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 Olha o sumi Manoel Dias Comprei uma morena hoje fora do normal Uma morena que é sensacional Quando eu vi aquilo Caralho, é pepeca com pau Caralho, é pepeca com pau Caralho, é pepeca com pau Caralho, caralho, caralho Caralho, é pepeca com pau 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 Rolou uma pedinha na manção do máquina As novinhas tão gostando Rolou uma pedinha 07192212255 Sacra produção Vai segurar Joga a mão pra cima, vem que vem Pode sentar, pode sentar, pode sentar É o mar de sentar, pode sentar, pode sentar, pode sentar, pode sentar Vai sentar, 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 sentar Rolou uma pedinha na manção do velho saco As novinhas tão gostando Rolou uma pedinha na manção do máquina As novinhas tão gostando Rolou uma pedinha Atenção meninas, bota a mão na cabeça Todo mundo no chão, vai ver, vai ver É o tal de sentar, tal de sentar, tal de sentar, tal de sentar, tal de sentar Meninas, além de cantor, eu sou ginecologista Ela tava carente, duas palavras entrou na mente Arrastei e dei o pente Qual é cima, bebê? O GD forrocista de Pepeca não de medo Pergunta a ela lá E ela se arrepende, tipo GD forrocista de Pepeca não de medo Pode deixar com a gente Tipo GD forrocista de Pepeca não de medo Pode deixar com a gente Tipo GD forrocista de Pepeca não de medo Ela tava carente, duas palavras entrou na mente Arrastei e dei o pente É o bicho, qual é o esquema, bebê? Pergunta pras clientes Tipo GD forrocista de Pepeca não de medo Pergunta ela lá Tipo GD forrocista de Pepeca não de medo Joga a mão pra cima, vem que vem Pode deixar com a gente Pode deixar com a gente Tipo GD forrocista Pode deixar com a gente Tipo GD forrocista de Pepeca Pode deixar com a gente Tipo GD forrocista de Pepeca não de medo Só brininho Tudo certo pra dar errado Eu tô pronto pra jogar sujo Porradão de Faltu Porradão de Faltu Porradão de Faltu Porradão de Faltu Só brininho Só brininho, só brininho, só brininho A torcida do Bahia tá aí A torcida do Vitória Faz o sinal aí Faz o sinal só pra quem gosta Só quem gosta, faz o sinal Tudo certo pra dar errado Eu tô pronto pra jogar sujo Porradão de Faltu 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 Vai no sumir Vamos brincar de bota a bota Vamos brincar de tira a bota Vamos brincar de bota a bota Bota a bota, tira a bota, bota, bota Vem, Tetreu! Bota a bota, tira a bota, bota, bota Tira a bota, tira a bota Bota a bota, tira a bota Bota, bota, atira, bota, bota, bota Bota, bota, atira, bota, bota, bota Eu passei na favela, já fiz uma consulta Já fiz a soma Eu passei na favela, já fiz uma consulta Já fiz a soma, já fiz Joga a mão pra cima, vem que vem Bota, bota, tira Bota, bota, tira Bota, bota, tira Acelera no avião, acelera Bota, 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 b Quem sabe, vai botar a mão pra cima e vai cantar comigo Tira a voz do peito da Best Beat Canta essa música comigo Canta aí, quero ouvir só vocês, só vocês Eu gosto de Quando eu tô mequeiro, eu gosto de fumar Quando eu tô mequeiro, fumar um pra você Eu gosto de Eu gosto de beijar Quando eu tô mequeiro, fumar um pra você Eu gosto de beijar Eu gosto de beijar Eu gosto de beijar Quando eu tô mequeiro, fumar um pra você Fudeu, acabei largando o dedo Fudeu, acabei largando o dedo Vocês são foda, tá ligado? Fudeu, acabei largando o dedo Acabei largando o dedo Acabei largando o dedo Acabei largando o dedo Fudeu, acabei largando o dedo Fudeu, acabei largando o dedo Eu gosto de beijar Quando eu tô mequeiro, fumar um pra você Quando eu tô mequeiro, fumar um pra você Fudeu, acabei largando o dedo 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 A maior alegria Dá um grito no baile Quem gostou da putaria É o viz E a golaçadinha E a periquita voa E a periquita voa É desse jeito, ó O bicho da gaiola O bicho da galinha Deixa ela sair voando Passeando todo dia Deixa ela sair voando Deixa ela sair voando Passeando todo dia É agora, é agora! E a periquita voa 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 O bicho da minha aula, o bicho da galinha Deixa lá sair voando, fazia no todo dia Deixa lá sair voando, deixa lá sair voando Quando o mundo nos receber E a pedreira é casita, e a pedreira é casita E a pedreira é casita E a pedreira é casita, e a pedreira é casita E a pedreira é casita E a pedreira é casita, e a pedreira é casita E a pedreira é casita E a pedreira é casita, e a pedreira é casita Pra baixo de minha mão Eu quero duas mulheres em cima do palco, duas mulheres Um, dois, um, dois, três E a pedreira é casita E a pedreira é casita E a pedreira é casita E a pedreira é casita, e a pedreira é casita O bicho da galinha O bicho da galinha Deixa lá sair voando, passeando todo dia Deixa lá sair voando, deixa lá sair voando Quando menos receber A pedreira é casita, e a pedreira é casita Obrigado meus amores, obrigado, obrigado, obrigado Um, dois, um, dois, três Obrigado meus amores, obrigado, obrigado Eu brinquei pra você 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 Quem gostou mais barulho aí? Tá ligado que é o brinquei Música que eu tô Música que eu tô Música que eu tô Música que eu tô Vou te beijar nessa boquinha de aparelho Será que é roncinha ou é vermelho? Vou te beijar nessa boquinha de aparelho Vou te beijar nessa boquinha de aparelho Será que é rosinha ou é vermelho? Será que é rosinha? Vai, 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 vai Solta a ver, solta, solta, solta a ver Solta a ver, solta, solta a ver Vem, pega minha mão Vou te beijar nessa boquinha de aparelho Será que é rosinha ou é vermelho? Será que é rosinha ou é vermelho? Vou te beijar nessa boquinha de aparelho Vou te beijar nessa boquinha de aparelho Será que é rosinha ou é vermelho? Será que é rosinha? É o bicho, ó Quem gostou da lavoura dá um grito É isso aí, meu cara Quero mandar um abraço aí pro moleque estourado Alex Lopes O universo acheta na área, hein Vai segurando que é o bicho É o bicho, Bruno Quem tá feliz, bota a mão pra cima, hein Quem ama sua família, bota a mão pra cima, hein, geral Quem tem fé, sou Jesus Cristo, bota a mão pra cima, hein Quem tem celular, pega celular Quem tem isqueiro, pega isqueiro O celular, o isqueiro Pega o celular, pega o isqueiro Pega o celular, pega o isqueiro Pega o celular, pega o isqueiro Canta aí, a voz do povo Canta aí, da Beste Vitrofume Pega o celular, pega o isqueiro Pega o celular, pega o celular Quem gosta de dar na fúria, bota a mão pra cima e faz barulho, aê! Agora balança, vou lá e pro outro, balança, vou lá e pro outro! Vidro fumê! Vidro fumê! Para a danadinha no portátil do pai, vidro fumê, rolando bar, só no cult bom volume, escutando Felipe Rete Do jeito que elas gostam, hoje eu tô marrendo demais, o menor é sacaz, é o que te satisfaz Para a danadinha no portátil do pai, para a danadinha no portátil do pai, bota a mão na cabeça, bebê, vai no chão, mãe, vai! No contatinho do pai, sinta o contrário, sinta o contrário, sinta o contrário, sinta o contrário Só não vou te pôr o volume, escutando o Felipe Rete Do jeito que elas gostam, hoje eu tô mal, eu tô demais O menor sagaz é o que te satisfaz Parar danadinha no contato e não tu faz Pera aí, pera aí, pera aí Eu acho isso uma injustiça com as meninas Sabe por quê? Vários danadinho no contato e não tu faz Vários danadinho no contato e não tu faz Vai ficar melhor, vai ficar melhor, vai ficar melhor Vários magnata no contato e não tu faz Vá, vá e o pé na brilhar Vá, vá e o pé na brilhar Vá vad e lá ar Vá vad e cá no brilhar Vá Pá de lá ぇ, óh, óh Quem gostou faz barulho, aê! Meninas... As meninas adoram essa música, sabe como é? Olha a sequência não para Sequência de bunda na cara Sequência de bunda na cara Sequência de bunda na cara Começou no meu apê Foi parar na chácara Começou no meu apê Foi parar na chácara Foi parar na chácara No paredão E quer dizer Elvis Foi no paredão Atenção meninas Foi na sequência não para 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 Sequência de bunda na cara Na cara Na cara Na cara Na cara Sucesso! Foi na sequência de bunda na cara 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 Começou e foi parar na chácara Aí vem, tu paredou Tu paredou Tu paredou Bora Tu paredou Aí da Best 20 Olha a sequência não para Sequência não para Sequência de puta na cara Bora irmã Bora irmã Vai vou te fazer parte de cima Sequência de puta na cara 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 Sexta-feira rotineira Hoje eu tô bolado, zap zap, tocou com uma proposta irrecusável O uísque, cama boxe e o sexo bolado Te dou pirocada de baixo pra cima, tu dá pepecada de cima pra baixo Senta porra, senta porra vai Senta porra vai Senta porra vai Senta porra vai Vai na chama, chama, chama Safada 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 Piranha Safada 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 Senta porra vai Senta porra vai Senta porra vai Senta porra vai Sexta-feira, rotineira, hoje eu tô bolado Zap, zap, tocou com a proposta irrecusável O uísque, cama, boxe e o sexo bolado Tô pirocada de baixo pra cima, tu dá pepecada de cima pra baixo Tô pirocada de baixo pra cima, tu dá pepecada de cima pra baixo Cê tá porra, vai! Porra, esse gente é um burro pra caralho Que parada é essa? Senta porra, vai! É os emirados! Senta porra, vai! Senta porra, vai! Senta porra, vai! Senta porra, vai! Deixa eu mostrar pra dançar, olha só! Tô pirocada de baixo pra cima, tu dá pepecada de cima pra baixo Tô pirocada de baixo pra cima, tu dá pepecada de cima pra baixo Senta porra, vai! Porra, esse gente é um burro pra caralho Senta a porra, vai, caralho, senta a porra, vai Senta a porra, vai, caralho, senta a porra, vai Eu gostou gritar ui, é o bicho Tem uma mina que é chata e de madrugada chora Não tem ninguém pra eu comer Não tem ninguém pra eu comer Tem uma mina que é chata e de madrugada chora Não tem ninguém pra eu comer Não tem ninguém pra eu comer Dá prazer pra de casa, satisfaz as amantes Mas no final do baile É pau, na sul de ano É pau, na sul de ano É pau, na sul de novo 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 Vai, 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 vai Vou colocando na sul de novo Vou colocando na sul de novo Foi, foi, foi Vou colocando na sul de novo Veja, vai, vai, vai É uma menina que é chata e de madrugada chora Não tem que preguntei, vou tacar nessa idiota Mas dá prazer pra eles de casa satisfaz as amantes Mas o final do baile é pau nas o dia 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 Empina, meninas, é agora, vem, chegou o momento É agora, vai, 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 vai Tô colocando na sua Tô colocando na sua Tô colocando na sua É o bicho, vai segurando, hein É disso que eu tô falando pra mim 071-9221-2255 Sacra Produções 071-88-052590 É o bicho, vamos se jogar igual a casa, tá ligado Meninas, meninas, posso chegar Posso chegar Posso chegar Posso chegar Posso chegar Olha pro bumbum, mete dança Olha pro bumbum, olha pro bumbum Olha pro bumbum, olha pro bumbum Olha pro bumbum, olha pro bumbum Olha pro bumbum, aí vem Pode deixar que eu tô vendo Porque tu olha pra trás e vê o bumbum metendo Pode deixar que eu tô vendo Tu olha pra trás e vê o bumbum metendo Só pra bumbum metendo Só pra o bumbum metendo Tá na cara dela, tá na cara dela, tá na cara da recalcada Pode deixar que eu tô vendo, pode deixar que eu tô vendo Pua, dá pra trás, vê o pulmão me vendo, pode deixar que eu tô vendo Atenção no best 20, chega o momento, vem agora mãe, é agora vai vai Metendo, metendo, metendo Metendo, metendo, metendo Só pra meu bumbum Só pra meu bumbum A mulher que gosta de usar shortinho mostrando a popa da bunda, bota a mão pra cima aí O que é que é isso? Fazer o que, né? Fazer o bicho Só pra dar o clima, só pra dar o clima, só pra dar o clima Meninas! Eu vi essa novinha, que coisa absurda, botou esse shortinho Eu vi essa novinha Boa chanta, popa da bunda Eu vi essa novinha, que coisa absurda, botou esse shortinho Eu vi essa novinha, que coisa absurda, botou esse shortinho Eu vi essa novinha, que coisa absurda, botou essa novinha Eu vi essa novinha, que coisa absurda, botou esse shortinho Vai no swing Eu vi essa novinha, que coisa absurda, botou essa novinha, que coisa absurda, botou esse shortinho Eu vi essa novinha, que coisa absurda, botou esse shortinho Eu vi essa novinha, que coisa absurda, botou esse shortinho Eu vi essa novinha, que coisa absurda, botou esse shortinho Eu vi essa novinha, que coisa absurda, botou esse shortinho Eu vi essa novinha Eu vi essa novinha Para o sumir, solta o ponto, solta o ponto, solta o ponto Solta o ponto, meninas Quebra, desquebra, empina, empina Quebra, desquebra, empina, empina Vem que vem! Quebra, desquebra, empina, empina Segura baixinho, segura baixinho Quebra, desquebra, empina, empina, empina Olha só, olha só Ei, Alvinha, deixa de emoção, empina esse bumbum Deixa de emoção, empina esse bumbum Ela mete de ranjadão, ela mete de ranjadão 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 Joga pra cima e ela mete de racadão Joga pra cima e ela mete Eu chamei o Chaves, chamei Dona Florinda Chamei o seu barriga Eu chamei o Chaves Chamei o seu barriga Que cu lindo, que cu maravilhoso Que cu bonito, que cu gostoso Que cu lindo Vem vindo, vem trazer agora, vem vai Vem pelo que, vem pelo que, vem pelo que Vem pelo que, vem pelo que, vem pelo que Vino, que delícia Vivo A negona, a negona, a lorinha, a negona, tem cara de santa A negona, tem cara de santa, ela vai praticar Vai, 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 vai Segura baixinho, segura baixinho, segura baixinho Atenção meninas Atenção meninas Eu posso bater um papo com vocês meninas Eu quero saber uma coisa aqui agora nesse exato momento A mulher que não depende de homem pra zorra nenhuma, bota a mão pra cima aí A mulher que acha que os direitos são iguais, bota a mão pra cima e faz barulho aí Tudo bem, tudo bem, concordo com vocês Agora eu quero saber só rapaziada, atenção todos os homens Olha todo mundo pro palco Todos os homens O homem que acha que a gente tem direito a três mulheres, bota a mão pra cima aí Eu já acho diferente Eu acho que o homem tem direito a uma mulher só, não é verdade meninas? Não é verdade meninas? Não é verdade meninas? O homem de verdade não fica de vai e vem E sabe respeitar A mulher que não Expert Não sai aí falando Que é sedτε Mara as mulheres Se liga no meu papo Escuta aí meu bem, se os homens vão trair As mulheres vão pra ver Se os homens vão trair Se os homens vão sair do chão Pula, se os homens vão trair Se os homens vão trair As mulheres vão pra ver Se os homens vão trair As mulheres vão pra ver Só as meninas querem ouvir Mulher não trair Mulher não trai Mulher não trai Mulher não trai Mulher não trai Por isso que eu falo todo dia Quem manda nessas urras é as meninas Joga a mão pra cima Só que vem com a amiga Mulher não trai 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 Segura baixinho, segura baixinho E aqui um Tô ouvindo, tô ouvindo Gatinha, tu és sensacional Gatinha, tu és sensacional Tá diferente demais Cai, cai Ela vem com o bumbá Vem com o bumbá Atrás Ela vem com o bumbá Atrás Vem com o bumbá Atrás Vem com o bumbá Atrás Quero ver Vem com o bumbá Vem com o bumbá Vem com o bumbá Atrás Vem com o bumbá Atrás Vem com o bumbá Atrás Vem com o bumbá Catinha, tu és sensacional Gatinha, tu és sensacional Tá diferente demais Cai, cai, ela vem com o ruba verde, vem com o ruba atrás É desse jeito Cai, 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 cai Cai, 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 cai Cai, 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 cai Agacha 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 Chegou Que gostou com as barulhas, aê! Tá ligado que é o bicho, né? Gente, ó Eu quero agradecer muito o carinho A presença de todos nesse DVD lindo A toda rapaziada que vem Apoiando a Banda La Fura Vem fazendo essa parceria Cororão Nascimento, Capitão Júlio Dona Raquel Piatã FM Dudu Piatã Meu parceiro Bruno Lima Quando abraço também A Júnior Daifones, quando presente também Murilete Murilete Alô, Boca Boca fez aniversário ontem, rapaz Foi uma hora, água dura, hein? Boquinha na da Best Beat Itapuã FM Bahia FM Sucata, suplementos Léo Creti, tamo junto, bebê Quero agradecer também o parceiro Indio Beauty Hair Cabelereiro dos Artistas Machado Contabilidade Academia Wall Prime Academia Luciano Tavares Daquele jeito, hein? E os Emirados Árabes, tá ligado? Laeste Modas E Uri Modas O parceiro Thiago Chenon Son Obrigado, meu de coração Toda essa galera que apoia Luciano Menezes Tem meu personal, o barril Daquele jeito E os meus amigos Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí